A Choque Master apresenta a vocês o kit ventilação forçada e aquecimento. Esse kit é composto da resistência de níquel cromo, 4 isoladoras de louça esmaltada, 1 sindal, espaçadores do ventilador, parafusos, o ventilador e a tampinha de proteção do ventilador. Dúvidas estamos à disposição no espaço de perguntas, a Choque Master agradece.